Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFxTotal. Meu nome é Daniel Caspary e hoje nós vamos aprender a como mapear, texturizar e também aplicar as folhas a esse tronco com galhos. Lembrando que esse objeto aqui, ele é um objeto de estudo de aulas anteriores, onde nós aprendemos a fazer o passo a passo dessa modelagem e agora nós vamos apenas continuar falando sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like. E vamos aqui ao que interessa, vamos aprender então a mapear, texturizar e aplicar as folhas a esses galhos e troncos. Bom, para a gente poder começar aqui o sistema de mapeamento, eu preciso abrir aqui o nosso mapa desse galho e também desses troncos. Obviamente, por se tratar de um objeto orgânico, nós temos uma certa dificuldade em mapear. Então, uma tática que eu uso nesse tipo de mapeamento é a separação por partes. Vamos ver aqui como que vai funcionar. Primeiro, eu vou criar aqui um material. Vamos excluir aqui qualquer material que exista na nossa cena. Vamos deixar aqui a árvore aqui do lado com os troncos também. E vamos começar aqui a criar um material do tipo checker. Além desse material, eu vou criar um material standard, só para a gente poder adicionar o checker ao nosso objeto. E através desse checker, eu vou conferir como que o material está se portando em relação ao mapeamento. Então, vamos vir aqui no checker primeiro. Vou marcar aqui a visualização do nosso shader lá na viewport. Então, marcamos a visualização. E observe que não há mapeamento aqui nessa árvore, porque está tudo embolado. Se aumentarmos aqui o tiling do checker, vamos colocar o tiling inicialmente em 50 e 50. Vamos perceber que esses quadradinhos aqui, eles quase não aparecem. Para quem já sabe um pouquinho sobre mapeamento, vai entender que nós precisamos deixar aqui tudo bem quadradinho, para que se apareça aqui exatamente o mapeamento que nós queremos. Para começar então a mapear esse objeto, vamos converter aqui como é de Table Poly. Vou excluir toda essa base aqui. Então, começamos aqui excluindo essa face do fundo aqui. Vamos excluir também esse pé. Já que essa parte aqui não vai aparecer na renderização, nós sabemos que isso não vai aparecer no render. E aqui, só para concluir, eu vou continuar excluindo todas essas linhas da base. Então, dou um duplo clique. Observe que aqui selecionou muito, então não vamos avançar aqui. Mais uma vez, Ctrl Polygon, removemos aqui. Vamos fazer um Grown também, para avançar na seleção. Removemos. Aqui mais um Grown, removemos. Aqui pode ser um duplo clique na linha, removemos. E aqui dá só para a gente poder finalizar. Vamos remover somente essas linhas aqui. Muito cuidado para que isso não aconteça. Esse looping aqui acaba excluindo todo o nosso modelo. Então, vamos fazer aqui a seleção dessa linha somente e removemos. Vamos ver se o restante está tudo ok. Não removemos nada mais. E o pé desse tronco aqui já foi extraído. O próximo passo agora é extrair esses galhos. Então, para poder tirar esses galhos, vamos separar aqui através da seleção. Então, pegamos aqui a ferramenta Laço. Selecionamos os polígonos. E vamos laçar esse primeiro galho aqui. Uma vez laçado, veja que laçou toda a superfície. Vamos vir aqui no painel lateral. E eu aplico um Detet. Então, apliquei o Detet aqui sem marcar nada. Clicamos em OK. E a partir de agora, esse galho está isolado. Vamos ver aqui que ele está separado do restante do modelo. Vou fazer o mesmo procedimento com todos os outros galhos. Então, seleciono aqui os polígonos. Vamos selecionar todo esse galho aqui. Veja que não selecionou porque eu estou selecionando esse galho separado. Inclusive, eu vou dar um Hide Selection para não atrapalhar. Vamos para o próximo galho e fazemos esse mesmo procedimento. Muito cuidado com as pontas. Porque as pontas podem ficar sem selecionar ou selecionar a mais, como foi o caso aqui. Então, selecionamos mais esse galho. Vamos vir aqui em Detet. E eu vou separar esse galho também. Feito isso, eu vou fazer o mesmo procedimento com todos os galhos. Pronto, separamos todas as galhadas, todos os galhos aqui dessa árvore. Vamos ver aqui como que todos os galhos estão. E agora nós separamos simplesmente aqui o tronco principal desses galhos secundários. Com esse tronco principal, eu vou isolar ele aqui na cena primeiro. Vejam que o mapeamento ainda não está ocorrendo da forma correta. E agora sim, nós vamos começar a mapear esse objeto. Então, vamos abrir aqui a nossa lista de modificadores. Vamos vir aqui no modificador EnWarp e UVW. Clicamos no botão Open UV Editor. Vou abrir esse painel lateral para ficar mais fácil de acessar. Então, temos aqui o botão Open UV Editor. E o mapeamento está nesse formato. Que já que um objeto, nós criamos ele a partir de um cilindro, ele já está aqui mais ou menos no formato cilíndrico. Só que eu quero um mapeamento orgânico. Eu quero uma coisa mais natural. Então, vamos aplicar aqui o mapeamento a esse objeto. Vejam que temos aqui essa linha verde passando aqui do lado. Subindo até essa parte aqui mais ou menos. Aqui nessa parte de cima, eu vou separar. Então, eu vou dar um break aqui. Vamos separar simplesmente essa parte de cima. Vou dar um planar mapping. Ela está aqui logo do lado. Vou deixar aqui mais ou menos, por enquanto. Esse planar mapping aqui eu vou fazer no eixo Z. Vai ficar melhor assim. Então, temos essa parte de cima. Ok. O restante do modelo, eu vou dar um planar mapping. Aqui pode ser em qualquer direção. Vamos pegar a direção Y para começar. Damos um planar mapping. E observem que já ficou quadradinho. Só que aqui nós temos o esticamento desse checker. Isso aqui não pode acontecer. Então, vamos mais uma vez aqui selecionar as linhas. Pegamos aqui para isso as edges. Vamos pegar aqui um dos lados desse tronco para poder fazer esse mapeamento. Vou pegar esse lado aqui. Clicando duas vezes sobre essa linha. E veja que ela vai selecionar até a raiz. Na parte de cima eu faço a continuidade. E ela vai selecionar até o topo aqui do nosso modelo. Fazemos um break para separar aqui essa linha. Como se quebrasse ela. Selecionamos todo o nosso modelo. Selecionei toda essa parte do modelo aqui. E vamos aplicar aqui um peel. O peel map. Ou o quick peel. Ele já vai fazer aqui meio que um mapeamento orgânico para a gente. Só que aqui o peel. Como vocês podem ver. Ele deformou o meu objeto por completo. Porque ele estava todo selecionado. Então, clicamos em control Z. Desfazemos. Tiramos a seleção do nosso objeto. Tirei a seleção aqui. Voltei para a seleção das faces. E vou fazer mais um quick peel. Então, clicamos aqui em quick peel. E ele já vai mapear. Porém, nesse mapeamento. Vocês vão perceber que ele não está 100% ok. Em algumas partes aqui pode concentrar demais. Pode juntar alguns pontos. Aqui nós temos essa separação que é o topo do nosso modelo. Pode deixar aqui por enquanto. E aparentemente aqui abaixo não tem nenhuma sobreposição. O que eu vou fazer a partir de agora. É editar alguns pontinhos. Então, vamos pegar esses pontos aqui do topo. Por exemplo. Vou aumentar um pouquinho o escalonamento. Posso deixar aqui um pouquinho maior. Vamos aqui na ferramenta Tools. Relax. E aplicamos um Start Relax. Ele vai fazer aqui um pré-relaxamento. Digamos assim. E vai deixar aqui a superfície um pouquinho melhor. A partir de agora o tronco já está todo mapeado. Quadradinho aqui. O checker está todo no mesmo tamanho. O que eu vou fazer aqui. É só deixar ele mais reto. Para que quando nós aplicarmos a nossa textura. Pode ser uma textura de tronco. Ele fique bem alinhado. Então, fazemos aqui um giro. Fazer um giro aqui na horizontal. Em sentido horário. Vamos deixar esse tronco aqui de pé. Deixei aqui o tronco perfeitamente. Agora eu vou fazer o mesmo processo com os galhos. Porém, no caso dos galhos. Eu já sei que vai demorar bastante. Você tem duas opções a partir de agora. Você pode fazer o mesmo mapeamento. Isolando o galho. Quebrando uma linha entre o galho. Aplicando o PIL ou PILT MAP. E assim você vai mapeando o seu galho. Só que por questões aqui de estratégia. Eu quero fazer uma videoaula mais rápido. Eu vou fazer um mapeamento automático. O mapeamento automático. Nós vamos pegar o modificador UVW MAP. Aplicamos o UVW MAP. Ativamos o gizmo. Para poder rotacionar esse UVW. Então eu deixo aqui mais ou menos nessa direção. Como vocês podem ver no plano. Ele vai cobrir toda a área aqui do mapeamento do nosso objeto. E eu vou transformar agora num box. E vejo que o box. Ele vai mapear perfeitamente o nosso objeto. Para que esse box fique melhor. Eu vou deixar ele todo em um tamanho proporcional. Então eu pego aqui o maior tamanho. Por exemplo 346. Eu coloco aqui 340. 340. E 340. Somente isso. E aqui o mapeamento já aconteceu. Esse gizmo está um pouco grande. Então vamos reduzir um pouquinho a área dele. Aqui está ótimo. Vou copiar esse mapeamento automático. Através do copy. Clicando com o botão direito do mouse. Vamos para o próximo galho. Isolamos o galho. E aplicamos o mesmo mapeamento através do paste. E aqui vocês vão ver que ele vai mapear. Só que a direção não está correta. Então pegamos aqui o gizmo. E deixamos o box na mesma direção do galho. Mais ou menos aqui como se fosse uma mão recebendo um box. Só para vocês entenderem melhor. Eu vou reduzir o mapeamento. E é como se fosse uma mão segurando uma caixa. Então vocês vão colocar essa caixa aqui. Mais ou menos na mesma direção da mão. Para fazer a projeção das tessuras. Feito isso. Vocês podem repetir esse mesmo processo em todos os galhos. Mais uma vez vamos acelerar o vídeo. Para poder adiantar a nossa aula. E aí E aí E aí Bom, concluímos aqui o nosso mapeamento automático, como vocês podem ver o nosso objeto agora está 100% mapeado, só que agora falta juntar novamente as peças, porque as peças agora estão todas separadas, como podemos notar aqui. Então vou pegar o tronco principal, vamos isolar aqui o tronco e esses galhos também, pego o tronco, vamos aqui no botão Itet List e atachamos todas as peças. E vejam que todos os troncos agora foram unificados novamente, eu posso selecionar aqui todos os objetos. Só que esses troncos ainda não foram ligados, porque nós temos que conectar os pontinhos de Vertex, que ligam aqui os troncos ao galho principal, o galho aos troncos. Então vamos selecionar aqui para isso todas as bordas, vou tirar aqui esse mapa para vocês verem melhor, e vamos selecionar aqui todas as bordas do nosso objeto, selecionado todas as bordas, clicamos no atalho Ctrl Vertex, para converter essa seleção de borda em Vertex, e agora clicamos no botão Valid Settings, vamos aqui no painel lateral mais uma vez, clicamos aqui em Valid Settings, deixamos o valor em 0,01 ou menor valor possível, e observem que o antes e o depois já mostram que houve várias conexões aqui dos pontinhos. Feito isso, agora nós temos um único elemento, eu posso clicar aqui nesse tronco e ele vai selecionar tudo para a gente. A partir de agora, o nosso objeto já está mapeado, vamos ver aqui, conferir isso através do mapa checker, vou deixar o checker em 30 e 30, o tiling dele, e vamos ver aqui agora que o nosso tronco já está perfeitamente mapeado. Com esse mapeamento, nós já podemos começar a pensar agora nas imagens que vão ser adicionadas a esse tronco, então pego aqui a minha pastinha de textura, lá na área de trabalho, eu já deixei aqui algumas texturas separadas, vou pegar essa textura aqui de uma casca de árvore, arrastamos para dentro do editor de materiais, e trocamos o nosso checker por uma casca de árvore. Aqui vamos ver que a casca de árvore vai assumir toda a superfície desta árvore. Essa casca aqui eu ainda posso trabalhar ela, posso fazer aqui alguns efeitos para que ela fique menor, já que nós sabemos que as cascas, elas geralmente são um pouquinho menores. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar o bitmap, vamos dar um tiling aqui de 3, por exemplo, e vejo que já reduziu bastante aqui o tamanho da casca. Só que começam agora a aparecer algumas emendas, vou até colocar aqui um tiling bem maior, vamos colocar 10 e 10, e assim a gente começa a perceber que algumas minúsculas emendas começam a aparecer. Para a gente poder retirar essas emendas, ou pelo menos randomizar um pouco mais o material, eu vou criar aqui um efeito de transição de material. Vamos pegar aqui uma esfera para ver isso acontecendo. Vou pegar uma esfera e vou criar aqui do lado, e vou adicionar esse mesmo material à esfera, só para a gente poder ver aqui o que vai acontecer. E veja que aqui o tiling acontece, ele repete muito o material. Então vou pegar agora um novo mapa, vamos pegar um mapa chamado noise. Esse noise eu vou aplicar no lugar da textura, vamos visualizar o noise sobre a superfície dessa esfera, e também sobre a superfície da árvore. E esse noise aqui, ele vai atuar sobre o mapeamento. Então aqui eu tenho que trocar o tipo de noise, clicando duas vezes sobre ele, e vamos deixar aqui as coordenadas sobre o nosso Map Channel, que é o mapeamento que nós criamos. Então, deixado essa opção já habilitada, vamos reduzir aqui o tamanho do noise. Antes disso, eu vou deixar aqui o noise um pouco mais forte, vamos reduzir primeiro o tamanho dele. Vamos deixar aqui mais ou menos 0,25, dá um valor bem pequeno. Vamos reduzir o noise threshold, o valor high e o valor low. Vamos tentar encontrar esses dois valores aqui o mais próximo possível, para que fique um branco e um preto com essa borda levemente borrada. Então vou deixar aqui em 0,55 e 0,6 aqui. Então aqui eu acho que está bom, tá? Então feito esse noise, vamos ver aqui na renderização se o efeito é idêntico, e vejam que o efeito é idêntico, então não vai mudar nada. Vamos voltar aqui a editar esse noise mais uma vez, e agora eu vou ligar os mapas aqui. Vou pegar esse primeiro bitmap e vou ligar o meu mapa 1, na cor 1 do meu mapa noise. E ele vai substituir a cor preto. Veja aqui que clicando duas vezes, ele substituiu a cor escura. Se eu quiser trocar isso aqui de posição, eu posso simplesmente arrastar para o mapa 2. E ele acaba trocando aqui a cor branco. Vamos ver na renderização que vai acontecer justamente isso. Aqui eu tenho a árvore renderizada. Vamos criar aqui uma luz também, só para visualizar os efeitos. Vou criar uma luz do tipo home. Deixamos aqui a luz. Fazemos mais um render. Vou criar também um plane aqui abaixo. E assim a gente passa a entender melhor. E já vou aproveitar para aplicar uma textura a esse plane também. Temos aqui uma textura chamada ground. Vamos aplicar ao plane. Fazemos aqui uma renderização. Tenho que ativar a sombra dessa luz também. Então ativamos aqui as sombras. Vou ajustar a altura desse tronco. Para que ele fique um pouquinho mais colado no piso, aqui no chão. Então deixamos aqui um pouquinho mais abaixo. Fazemos um novo render. E observe que a partir de agora eu já começo a visualizar uma sombra bem grosseira. Mas já mostra aqui uma sombra para a gente. Então renderizamos. Vou dividir a tela aqui para a gente poder trabalhar meio a meio também. Porque assim talvez fica mais fácil de a gente poder centralizar aqui a nossa renderização. Então vamos lá. Abrimos o editor de material mais uma vez. E eu vou começar a editar o material do lado esquerdo. E renderizar do lado direito. Vamos ver aqui como que vai funcionar. O primeiro material é esse. Agora eu vou adicionar uma cópia desse bitmap. Só que essa cópia aqui eu vou adicionar uma correção de cores a ela. Tirando também o tiling dessa imagem. Vamos clicar duas vezes. Vou deixar o tiling aqui em 1 inicialmente. Aplicamos aqui um color correction. Uma correção de cores. Vamos ligar a correção de cores na cor 1. E ligamos o nosso bitmap no color correction. A partir de agora é só editar aqui. Para ficar um pouco diferente esse material. Então vou aumentar aqui o brilho dele. Vou aumentar a saturação também. Veja que já deu um tom diferente do material. Além disso nós temos o Rue Shift. Que seria a troca de cores. Posso deixar aqui um tom diferente. Um tom mais rosa, roxo. Qualquer outro tom que você quiser. Vou deixar esse amarelo mais escuro. Próximo do vermelho. Que está bom. A saturação obviamente eu posso deixar preto e branco. Ou mais saturada a imagem. Vou deixar aqui a saturação em 1,6. Podemos deixar da forma que está. E vamos visualizar agora a renderização. Notem que já sobrepôs aqui as partes. Esse tiling aqui também. Vou deixar aproximado. Já que o primeiro tiling está em 10. Eu vou deixar esse aqui em 5. Vou deixar na metade. Agora sim fazemos um novo render. E vejam que nós temos partes agora bem randômicas. Só tirando aqui para lembrar a vocês como que estava antes. Vamos desconectar esses materiais. Fazemos um render. E onde está escuro vai assumir um material. Onde está claro vai assumir outro material. E assim nós fazemos esse efeito de transição das cores. Eu acho que assim fica um pouquinho mais realista. E isso aqui não significa que você vai manter esse material para sempre. Digamos que você queira exportar essa árvore lá para o programa Unreal ou Unity. Você quer, sei lá, exportar essa árvore para qualquer outro programa. Você precisará dessa textura. Só que nós sabemos que esses materiais aqui não podem ser exportados. Porque eles pertencem ao programa 3ds Max. Então a partir de agora nós vamos gerar essa textura. Nós vamos criar essa textura usando somente o programa 3ds Max. Além dessa textura, depois nós vamos adicionar outros efeitos também. Como o efeito displacement, bump e assim por diante. Então vamos começar girando essa textura aqui. Eu vou visualizar a textura diretamente no tronco. Vejam aí que ela já vai mostrar sobre a superfície. Só para dar uma diferença, eu vou inclinar esse segundo bitmap aqui. Vamos fazer uma rotação dele. Só para ficar um pouquinho diferente aqui a direção. Aqui está ok. O tamanho também do tiling, eu vou aumentar um pouquinho. Vamos colocar aqui em 8. Só para deixar a casca um pouquinho mais grossa. A transição do nosso noise já está ok. Perfeito. Vamos lá. Para a gente poder gerar agora a textura desse objeto. Eu tenho que pensar aqui no mapeamento. Já que o mapeamento, vocês se lembram que nós criamos o mapeamento de todas essas partes. Porém o mapeamento ainda está sobreposto. O que significa isso, Daniel? Mapeamento sobreposto é quando eu entro aqui dentro do meu Unwarp UVW. Clicamos em Open UV Editor. E observem que nós temos uma bagunça aqui. Porque uma parte do galho está sobre o tronco. Uma parte do tronco está sobre outro galho. Então acontece aqui na verdade uma bagunça. Eu vou selecionar o tronco principal. Vamos deixar aqui do lado. E eu vou organizar agora esses galhos aqui. Vejo que os galhos estão todos desorganizados. Então vamos clicar aqui no nosso painel Pack Custom. E ele vai customizar aqui através do Pack Custom. Só que falta adicionar o tronco aqui também. Então fazemos aqui um Pack Custom completo. E o tronco vai passar a pertencer ao nosso mapeamento. Nosso mapeamento já está pronto aqui. Já está tudo ok. Posso converter como editable poly. Nosso objeto perfeito. E agora eu vou gerar essa textura. Então vamos aqui na opção Render. Render to Textury. No Render to Textury pode demorar um pouquinho para abrir. O meu abriu rápido aqui. Porque eu já fiz alguns testes com outros objetos antes. Então ele abriu rapidinho. Mas geralmente isso aqui demora pelo menos uns 10, 20 segundinhos. Dependendo aí do seu processamento. Bom, aqui na aba Render to Textury nós vamos começar aqui adicionando o tipo de textura que nós queremos criar. Então vamos clicar em Add. Vou adicionar uma textura do tipo de Fuse Map. Uma textura de cor, obviamente. Vou escolher onde eu vou salvar essa textura com o nome de Fuse Map. Vamos salvar lá na área de trabalho. Eu vou salvar aqui como de Fuse Map somente. E o formato PNG. Você pode escolher qualquer formato de imagem que você quiser. Clicamos em Save. O modo aqui é RGB 48 bits. Alpha Channel. O restante pode deixar como está aqui. Não precisa mexer nessas opções. O tamanho para teste eu vou deixar com 512. Que é um tamanho pequeno. Não vou capturar a luz e a sombra. Eu quero gerar somente a textura lisa. Sem nenhum efeito aqui. E em Bake Material vamos deixar como Output into Source. Para não criar aqui um novo shell. Um novo material dentro do nosso editor. Então deixamos aqui como está. O restante das opções também podemos deixar como está. E só esse espaçamento aqui é interessante. Quando nós criamos o nosso mapeamento. O mapeamento desse tronco. Ele gera um mapeamento digamos que bem dentro dessa área de mapeamento. Se eu habilitar o spacing. Ele vai fazer com que esse tronco aqui fique levemente mais distante da borda. E acaba atrapalhando o nosso mapeamento. Então só para testar vamos fazer aqui uma renderização. Clicamos aqui no botão render. Ele vai renderizar. E vamos aguardar aqui alguns segundinhos. Com essa renderização que nós temos. Ele criou um novo mapa automático. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele use o mapeamento que nós havíamos criado há pouco. Então fechamos essa janelinha aqui. Subimos novamente as opções. E eu vou falar aqui o seguinte. Mapping Coordinate. Eu quero usar um mapa existente. E o mapa é o número 1. Já que toda vez que nós criamos um mapeamento nos objetos. Ele cria um mapeamento com o channel de número 1. Aqui ele está como channel 3. Que é o mapa automático. Mas eu vou utilizar o número 1. Então vamos até excluir esse mapeamento automático aqui. E no Unwarp e o VW. Veja que o Map Channel está como número 1. Agora sim fazemos um novo render. E vamos ver como que vai ficar. Veja que a renderização foi até rápida. Isso aqui aconteceu bem rapidinho. E temos esse mapeamento. Agora sim eu vou aumentar o tamanho. Vamos colocar aqui em 2048, 4096. Ou qualquer tamanho que você quiser. Vou colocar aqui em 4096 para ter uma boa resolução. Para a ótima no caso. Fazemos um novo render. Aguardamos aqui alguns segundos. E ele já vai renderizar a imagem para a gente. A partir de agora eu não preciso mais usar aquela imagem que nós vimos. Então vamos ver aqui na nossa área de trabalho. Que nós teremos já essa renderização. Temos aqui o nosso Diffuse Map já renderizado. Com esse Diffuse Map agora é só aplicar dentro da nossa área de materiais. Posso fechar aqui o nosso mapeamento. O Render to Texture. Vamos carregar aqui esse novo material. Para dentro do Max. Simplesmente arrastando aqui e soltando. E agora o mais interessante. Eu posso excluir todos esses mapeamentos que eu acabei de fazer. E simplesmente vamos ligar aqui o nosso Diffuse Color. Somente isso. E veja que o nosso material já está mapeado. Temos o mapeamento do tronco ocorrendo. E o mesmo ocorreu aqui na esfera. Se nós renderizarmos. Nós vamos ver o mapeamento ocorrendo na esfera. Essa sombra aqui ela está quadriculada também. Por causa do meu tipo de iluminação. Então vamos vir aqui na luz. Eu vou trocar o Shadow Map por um... Pode ser um Ray Traced Shadow. Fazemos aqui mais uma renderização de teste. E veja que já melhorou a sombra. Além disso eu posso ajustar aqui os parâmetros. Mas isso aqui por enquanto não vem ao caso. O próximo mapa que nós vamos criar. É o mapa de Displacement. Para poder deformar a superfície dessa árvore. Então eu vou copiar esse Bitmap. Copiamos o Bitmap. Eu vou ligar aqui em BAMP. Para esse Bitmap. Para que ele atue melhor sobre a superfície. Eu tenho que deixar ele preto e branco. Então vamos adicionar aqui um Color Correction. Ligamos aqui o Color Correction. Vamos ver aqui como que está ficando a nossa imagem. Aqui dentro desse Color Correction inclusive. Vou utilizar ele para a gente poder simplificar isso. Clicamos duas vezes aqui na imagem. Abrimos um pouquinho o nosso slot. Para poder visualizar de perto. Clico duas vezes. E vamos tirar a saturação. E assim a imagem vai ficar preto e branco. Além disso eu vou aumentar aqui o brilho e o contraste. Para esses tons de brancos ficarem mais fortes. Então aqui eu percebo isso acontecendo. Brilho e contraste. Podemos fechar aqui mais uma vez a nossa imagem. Vamos ver aqui na renderização o que vai acontecer. Então eu vou começar aqui tirando o BAMP. Fazemos um render. E agora eu vou fazer uma nova renderização. Porém de uma área pequena aqui. Vou pegar uma área menor desse tronco. Fazemos aqui mais um render. Porém agora com o BAMP ligado. Vamos ver aqui como que vai acontecer. O BAMP ele vai deixar a área bem rugosa. Só que eu vou reduzir aqui esse BAMP. Vamos deixar o BAMP aqui como mais ou menos 10 ou 15. Vou começar com 10. Valor menor. Fazemos um render. Já está bem rugosa a área. Vamos deixar aqui um valor menor ainda. Valor 8. Renderizamos. Eu acho que 8 aqui está bom. Vou pegar esse mesmo mapa. Vamos colocar lá em Displacement. Então ligamos ao Displacement. No Displacement eu faço o mesmo procedimento. Vamos reduzir aqui para 5 mais ou menos. E renderizamos. E veja que o tronco agora ele fica bem mais realista. Eu percebo que aqui mesmo com uma iluminação simples, básica. O tronco ele já ficou bem melhor. Então aqui com apenas uma imagem. Nós configuramos aqui todo o tronco. Vamos visualizar aqui o objeto por completo agora. Aqui o tronco já está pronto. A partir de agora é só começar a criar as folhas. Só que as folhas eu vou criar na próxima aula. Que será uma continuação desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho